Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Olha só quem veio aqui segurando os números, porque ele ficou tão animado com essa atividade que saiu procurando número por todo lado. Eu espero que vocês também. Hoje, a nossa proposta, na verdade, vão ser duas propostas, é que vocês pesquisem em jornais ou revistas números. Vocês vão olhar as revistas, vocês vão ser detetives, isso mesmo! E vocês vão procurar onde tem número. Vocês vão perceber que tem número na página da revista, em várias partes da revista, do livro. E se você puder recortar, você vai recortar e colocar numa folha, vai colocar o seu nome e também vai investigar, sabe o quê? A idade dos seus familiares. É, você vai perguntar pra mamãe, pro papai, pro irmão e vai registrar lá. Se você quiser, você pode fazer até um desenho, um desenho da mamãe com a idade da mamãe. Um desenho do papai, do irmão, do tio, do vovô, quem você quiser. Não tem limite, você pode colocar quantos familiares quiserem, tá bom? Mandem pra mim, fiquem com Deus e depois eu conto o resultado da nossa gincana. Um beijo! Tchau, tchau!